A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um peiju Há momentos de amor e se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora eu mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Pra você sentir E assim E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Na soferia Na soferia Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Obrigado.